O que você tiver vantado, e aí você vai ver como vão te respeitar. Cuidado, você é desastrado bom, acho que a gente vira. Ai, meu Deus. O que você tiver vantado, e aí você vai ver como vão te ver como vão te ver como vão te ver como vão.